Música 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 Alô bloco Música Alô povo mais feliz dessa terra Quem faz parte do povo mais feliz da terra Música Mateus capítulo 18 Reciclo 11 diz Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido Quem estava perdido aí? Quem foi salvo pelo Filho do Homem? Verdadeiramente o Filho do Homem nos libertou E nós estamos livres Essa é a mensagem que Jesus vem trazer para o mundo Essa foi a missão de Jesus neste mundo Como luz do mundo Salvar o que se havia perdido E nós somos salvos E nós queremos proclamar essa mensagem de salvação A todos aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus Que foi enviado para nos salvar, nos libertar E nos livrar da condenação eterna Nos dando vida eterna em Cristo Jesus Se o Filho do Homem me libertou Verdadeiramente somos livres O que é o Filho do Homem me libertou Vamos lá de servir O que é o Filho do Homem me libertou Por causa